Música Esse sábado nós vamos enfrentar a equipe da portuguesa e a gente fez uma boa preparação ao longo da semana, entendendo o tamanho desse jogo, sabendo que a gente vai enfrentar uma equipe tradicional do futebol paulista e que normalmente forma boas equipes nas categorias de base. E pensando nisso, a gente fez uma preparação boa com a semana cheia, com bastante trabalho focado em algumas ações individuais dos atletas, então a gente está ciente e está certo de que a gente fez uma preparação muito boa para esse jogo, que vai ser um jogo duro, mas que a gente está preparado para o que a gente vai encontrar pela frente. Música 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 A gente vai enfrentar a portuguesa em jogo válido pela quarta rodada do campeonato paulista. É um jogo importante, vale a liderança isolada do grupo, confronto direto, então a gente espera fazer um bom jogo, ter um bom desempenho e assim estar mais próximo da vitória, que vai ser importante para a gente na sequência da competição. Essa semana a gente introduziu alguns aspectos técnicos táticos, né, que a gente vem detectando, que a gente precisa evoluir. Fizemos uma semana boa de trabalho, acredito que a gente vai chegar nesse jogo com um bom poder de definição, de finalização, o que a gente espera para conseguir fazer os gols que a gente precisa para sair desse jogo com uma grande vitória. Música Música